Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da QVS, o Guia de Onda 2021. Ele é o primeiro modelo de guia de onda de alumínio 2 polegadas voltado para o mercado de som automotivo, estando disponível em duas opções de cores, branco ou preto. O Guia de Onda já é utilizado com frequência nos sistemas de som profissionais, mas ganhou fama no mercado de som automotivo com os modelos utilizados no Paredão Estranho, ou onde utilizou guias de ondas de 1 polegada. A própria QVS já possui um modelo deste tamanho, mas o 2021 chega para ser uma opção para os amantes de som automotivo, principalmente para aqueles que gostam de alto desempenho nos rachas de som, podendo ser utilizado com drivers fenólicos ou titânio. Por ser feita em alumínio, oferece melhor sonoridade, durabilidade e troca térmica com driver. Tem profundidade de 21,7 cm, altura frontal de 20 cm e largura frontal de 14,2 cm. O conceito em si do Guia de Ondas proporciona uma perda pela barreira física, em um comparativo de somente uma unidade com uma corneta lente. Mas, em grande quantidade e a longas distâncias, proporciona menos cancelamento. Tecnicamente falando, isso acontece, pois consegue-se o ajuste mecânico da frente de onda plana, o que maximiza o acoplamento com uma formação cilíndrica de dispersão, ao contrário da dispersão esférica das cornetas convencionais. O resultado disso é uma melhor distribuição, em função da minimização de cancelamentos. Sendo assim, temos um alcance maior, que resulta em uma perda de apenas 3 dB, com o dobro da distância, contra os 6 dB das cornetas convencionais. O modelo não possui rosca interna, sendo fixado ao driver por meio de parafuso, servindo na grande maioria de drivers disponíveis de 2 polegadas no mercado. Veja mais algumas informações divulgadas pela fabricante. Qual sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho